E quando tem essa notícia pra você aqui? Então, parece que, irmão, que a conversa é a seguinte, que, você já viu como é que mata porco? Quem sabe, das antigas aí, eu vou ter que falar sim, desculpa, eu vou ter que improvisar. Como é que você mata porco, sabe? Amarra o porco, prende, vem e bate atrás com alguma ferramenta. Na cabeça, mata o porco, pum, matou o porco. Entendeu? Depois sangra ele, tira o sangue do porco pra poder limpar ele e tal. Mas se mata, pum, você sabe como, vem e dá na cabeça, mata o porco. Quem é do sítio sabe o que o pastor tá falando aí, né? Alguns fazem com faca, outros normalmente usam um instrumento pra bater. Então, a conversa que eu vi é o seguinte, que quando o porco morrer... Estão falando da floresta de Narnia, né? Você sabe. Quando o porco morrer... E o morrer não é literal, né? Ele é uma fábula que eu tô contando, você sabe, né? O porco morrer... E a história... Fala lá, o porco morreu. O porco morreu. Esses três, o urso, o laranjão e o estrelinha, vão soltar os vermes lá fora. Entendeu? Vão soltar os vermes lá fora. E todo mundo, no mundo inteiro, vai ficar sabendo de tudo. Que os vermes vão ser expostos no momento em que o porco morrer. Quando o porco morrer, né? Espera-se que isso aconteça antes de junho. É a expectativa. Né? Antes de junho. Ele morra. Talvez... Dê tempo do chuchu brotar e subir na cerca. Mas mesmo que o chuchu subir na cerca, né? Que daí o porco vai morrer, o chuchu vai subir na cerca, vai começar a brotar, o pezinho de chuchu vai subindo, né? Vai vir mesmo que isso aconteça. As notícias vão vir de fora pra dentro com tanta força, irmão, que o pé de chuchu vai ser arrancado do chão. Com cerca e tudo. Com cerca e tudo. Entendeu? Com cerca e tudo. Então, a função destes... Dessa conversa, essa reunião de bichinhos, né? Onde os bichinhos estão conversando aí pra melhorar a situação da floresta, né? De Nárnia. Melhorar a situação das coisas e tal. Por isso, os bichinhos já foram distribuídos aí pra todo mundo. E no momento em que a coisa acontecer, isso sai pra todo lado, igual o foguete. Ninguém vai conseguir segurar. Dizem... Dizem... Que já tem aí... Tudo preparado já, né? Então, qualquer ação nesse sentido, entendeu? Qualquer ação nesse sentido, que você vê durante esses próximos dias, e você vai ver... E você vai ver... Né? Você vai ver... As coisas, então... Vão... O céu aí, provavelmente, já... Já tá nublado. Né? Parece que tem um monte de gente com férias canceladas aí, na floresta de Nárnia. Tinha um monte de passarinho que ia sair de férias, já cancelaram as férias dos passarinhos. Não sai mais. Né? Pros próximos 90 dias, tudo cancelado, as férias de todos os passarinhos, pro bando não ficar fraco. E o povo, os passarinhos, que tava deprimido, por causa dessa seca terrível, né? 90 dias aí, sem chover mais, já... E agora, ao perceberem... Né? Agora, ao perceberem aí essa movimentação das nuvens... Eles percebem que a chuva pode estar, de fato, próxima... E começam a sorrir e cantar de novo. Então, nós vemos os passarinhos... Aí, que estavam hibernando, voltando a cantar. Como se estivesse chegando a primavera, né? Todo mundo feliz. Parece que estão cancelando as férias, porque dizem que os próximos meses podem ser muito chuvosos. E aí, ninguém vai conseguir descansar mesmo. Né? E aí, ninguém vai conseguir descansar mesmo. E tá todo mundo esperando a grande revoada... Né? Do bando... Não todo... Mas, uma grande quantidade... Né? Dos passarinhos... Robinianos. Estão firmes e fortes. Né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, porque eu anotei aqui, pra mim não esquecer da história. Né? Tá tudo certinho, tá tudo em dia. Então, vou dizer pra você que a gente vai ver aí muita movimentação daqui pra frente. Porque a história de Nárnia já é sabida e conhecida de muita gente na terra de Nárnia. Entendeu? De muita gente na terra de Nárnia, já é sabida e conhecida de muita gente da terra de Nárnia que já está trabalhando em função disso. De outros animais aí de outras espécies, que não são pássaros. Deus abençoe você, fique com Jesus, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. À noite a gente tem oração, oito horas. Tá? Oito horas a gente tem oração, quem puder e quiser, vem orar conosco aí. Vamos estar orando pelo Brasil, pelo nosso presidente, pelo nosso povo. Tá bom? Oito horas da noite. Se você quiser, vem comigo, ora. Não esquece de curtir aí você que tá no YouTube. É importante que você faça isso. Confira se você tá inscrito, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Ajude a gente a dar notoriedade àquilo que a gente tá falando. Só ficamos nós, né? A gente tá sofrendo bastante perseguição e você precisa ajudar a gente. Como? Compartilhando. Compartilha as nossas lives nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Twitter. Compartilhe no seu WhatsApp. Compartilhe no Telegram. Compartilhe as lives. Ok? Compartilhe. 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 Ajude a gente. Curta. Se inscreva. Ok? Chame as pessoas. E assim a gente vai. Juntos nós somos mais fortes. Nenhum passo daremos atrás. Em nome de Jesus. Parece que estamos chegando no final do túnel. É o que eu tô sentindo. Estamos chegando no final do túnel. Vamos continuar no trilho. Todo mundo agarrado no trilho. Pela fé. Né? Seguindo ainda no escuro. Mas já com a sensação de chegar no final do túnel. Amém? Um beijo pra vocês. Deus lhe abençoe poderosamente. E até depois. A noite a gente tá aí de volta. Beijo. Tchau.